Fala aí galera, aqui que tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Balls Broken Battle Dessa vez pessoal pra fazer alguns summons no já tradicional Banded Steps aí no começo do ano Então já inicio também desejando novamente um feliz ano novo Vamos com tudo aí pra cima em busca dos objetivos, das metas e é isso pessoal Então vem com nós e agradeço aí a participação de todos ao longo dos últimos anos, do ano passado E dos que virão aí pela frente e dos que seguirão também me acompanhando Então legal, tamo junto e vamos lá Então o banner de Steps, mesmo exercício, mesmo esquema aí do ano passado São três rodadas, são três rotações aqui nessas etapas, nos Steps Só que algumas coisas foram alteradas, então eles tiraram alguns cards já bem mais antigos O que é ótimo, era uma das minhas preocupações Então na primeira etapa nós temos os líderes 120%, tá? Os Neo God, os 10 e o Vestido Blue e o Rosé, tá? Aí da segunda geração Na segunda etapa nós temos líderes de categoria, tanto Super quanto Extreme, só que bem antigos Então galera ali como o Ultimate Gohan, Bardock Super Saiyan 3, o 17 como tá demonstrado aqui Então aqueles primeiros líderes, Omega, Godita Na terceira etapa nós temos líderes um pouco mais recentes, né? O que seria um de 2019 Então representado aqui pelo Goku Namek Tem Gohan Future, né? O Super Saiyan Então os líderes um pouquinho mais antigos, líderes de uma única categoria e por aí vai Já na penúltima etapa nós temos líderes de categoria mais recentes É, encabeçado aqui pelo Cooler STR e o mais recente sendo a Kefla Kefla, Bios, então são alguns dos cards aí que estão nessa etapa E por último, o LR garantido Indo, né? Tá mostrando aqui o Goku Super Saiyan Mas temos o Goku Instinto Superior Temos o Nappa, que é o mais recente É... Enfim, agora eu não tô lembrando O Goku Deus, enfim, são alguns dos cards que estão presentes aqui E isso são os garantidos Então, ao final, na última peça, um deles vai aparecer, né? De acordo com essas classificações, né? Que eu disse aqui Então é isso, 20, 30, 50, 50 e 50 São 200 stones por cada etapa Fechando aí 600 Felizmente tem uns 680 Então vamos com tudo aqui nesse negócio E bora começar Temos também as Coins, né? A cada etapa você ganha Coins de acordo com o valor de stones gastos E é isso aí Então, primeira etapa Cards mais antigos, líderes 120% Só que aquela coisa A cada etapa você pode pegar qualquer um dos outros cards Que estão aqui, incluindo os LR Então, esse que é o lance aqui do banner de steps Ele te garante Ó, esse é o caso aqui Peguei um card que não tem nada a ver com a classificação dessa etapa Um líder de categoria Acho que o Broly tá na... Acho que tá na terceira etapa, se eu não me engano E é um card que me serve Isso é muito bom Então, 16 Ó, mais um SSR mais dividido Esse daqui já... É... Não tem utilidade Tem ele 100% já Vamos ver qual que vai ser o último, né? O líder 120% Aqui Que será garantido A mim Ah, bom O Goku Super Saiyan 3 Anjos Já tenho ele 100% Essa etapa é bem complicada pra mim Eu tenho mais da metade dos cards aqui 100% Então Vai ser difícil aparecer algum que É... Realmente me sirva Mas o Broly já valeu E é... É... Outra coisa também, pessoal Ao longo de todas as etapas Eu tenho vários cards Principalmente nas primeiras etapas Eu tenho vários cards 100% É... Um pouco mais que isso Eu tenho já 100% Mas... É... Eu tô pagando pelo card LR Essa aqui é a verdade Pelo menos pra mim Tá? Então Eu tô investindo aqui Pelo card LR Que vai ser garantido Ou que pode vir a qualquer etapa Então Esse é o lance pra mim Não tô ligando muito de Ah, eu tenho muitos cards 100% Eu tenho muitos que não vão me servir Tipo Dane-se Eu tô aqui pelo card LR Por alguma outra surpresa Que possa aparecer Então É isso aí Primeiro aqui eu gostei Por causa do Broly Agora vamos Para o líder Aí mais antigo Líder de categoria Mais antigo Camarra é mais prolongado As animações também Né? Não... A não ser que Sei lá Vem um Vestido Blue Né? Alguma coisa assim Que garanta Um card LR Mas no contrário Não diz muito Porque É tudo Dokkan Fest Né? Tudo card exclusivo Sorbet Pensei que por um momento Eu podia trocar Super Vedito Então aqui um card Que não é Da seleção Né? Em questão Mas é um card Que eu tenho 100% Ok Vamos ver qual que vai ser O garantido Nós temos O Rosé Então aqui foi um multi Totalmente Morto Pra mim Cards que eu até tinha Cópias adicionais Então Realmente Não vão ter Nenhuma utilidade Mas É o percurso Né? Pra chegar Até a etapa Ali do Do LR Quando deu Ele dá Então as duas últimas etapas Que é o lance Pra mim As primeiras É meio que Jogar a moeda E torcer Pra Pra cair do lado Que você escolhe Então vamos aqui Pra etapa Dos líderes De categoria Mais De certa forma Mais recentes Vamos ver se tem Algum outro SSR Né? Aqui no meio Aparentemente Não Gudo É Vai ser só o garantido Mesmo Tomara que seja Um card útil Vai trocar E nós temos Ah O Goku Kid Aí também é foda Foi justamente ele Né? O garantido É Também outro card Que eu tenho 100% E com cópias Aí sobrando Então Também um multi Aí que custou Muito caro Vamos agora Pra o que é Mais interessante Pra mim De líderes de categoria Mais recentes Então vamos lá Aqui tem Kefla Tem Piccolo Tem Gohan Future E tem vários cards Que eu não tenho Então Espero que ao longo Dessas etapas Pelo menos Um desses Né? Dessas novidades Apareça pra mim Temos Macaco Gigante Goku Kid Acho que dá pra usar ainda Tem caminhos aí Pra liberar Não é um card muito bom Né? Tá aí pra jogo Gohan É Vai ficar pelo garantido Ali mesmo 19 E vai trocar Vamos ver Goku Goku Blue Cai ok Tá um card Que eu tenho Mas Sem cópias Então Vem aí Com uma Com uma Uma grande ajuda Legal Torcer por uma novidade Né? Mas É É O que eu falei Essas duas etapas São mais de boa Aqui eu só tenho Um card 100% Né? Desses Desses que estão Garantidos aqui Então é mais tranquilo E agora O LR Né? Onde gera Aí mais Apreensão Que são várias Possibilidades Né? Tem cards muito bons Enfim Aí você fica Totalmente A Ao custo Aí da sorte E da Aleatoriedade Da parada Né? Vamos ver De repente Um duplo LR Já pensou Aqui nesse Nesse sumo Isso pode acontecer Qualquer um Né? Qualquer Qualquer etapa Você pode pegar Um card LR Como eu falei Mas aqui A gente sabe Que o LR É garantido Bom O caminho Não está Indicando muito Né? Essa Isso aí Ó Nós temos o Bardock Ó legal Bardock e AGL O card que eu comprei Com as Coins Não faz muito tempo Então a primeira cópia Aqui pra ele E não tem a ver Com a A garantia Né? Desses Desse sumo E veio justamente O outro Bardock O LR É Não é um card Que eu curto muito Vai ser Aí pra número Mesmo É um card Novo Mas É Enfim Não tem muito O que Acrescentar É um card Limitado A poucas Categorias Essa a gente Pega aqui Primeiro que ele Compartilha o nome Com esse outro Então já Já fode Esquema Né? E Tipo Piercing Goku Family E Acabou Tá? Esse que é o Problema Se fosse Bardock É se bem que tem um outro lá Né? Bardock E o time Né? O Farmável Mas enfim É um card que eu não curto Mas tá aí É uma peça nova E Vamos abraçar Retornando agora Pra primeira etapa Então o líder 120% Vamos ver se agora Aparece um card Que me sirva Ó Temos a fusão Super Vegito Se fosse Vegito Blue Ficaria empolgadaço Mas vamos ver se tem algum outro Né? Aí no meio Algum outro SSR Temos o Kid Buu Tá? Não foi o garantido aqui E é um card que me serve Tá? Um dos Neo Gods Aí que dá pra Dá pra investir Então Por mais que seja Da 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 classificação dele Ainda vai ter um outro Nessa pegada Podendo até ser O próprio Kid Buu, né? Se bem que eu acho que Não lembro agora Como é que tem o investimento Do meu Se precisa de uma ou duas cópias E nós temos De novo Ah não É o Rose AGL Então esse vale Esse vale O O O STR Que realmente Aí não Não tem espaço Pra mim Beleza Então aqui Aqui realmente Serviu Né? Esses Esses dois 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 Caras É Agora fiquei em dúvida Realmente Achava que o Vestido Blue E o Rose Estava aqui Nessa parada Não são Os primeirões Né? Os da segunda geração Estão nessa sequência Que a gente vai Entrar agora Não é legal Gostei do multizinho Ali em 20 stones Por dois cards Que me servem bem Curirin e 18 É Fica a dica aí Que É um bom indício Esse tipo de banner Também serve pra você Aprender um pouco Das animações Do significado Delas Muito bem Sorbet Aparecem alguns Cards Que são da animação Fake out Aí você fica até Por um segundo Uma fração de segundo Empolgado Mas aí Não se confirma É que vai ser Só o garantido Mesmo É o Vegeta Vegeta Evolution Legal Dá pra usar Dá pra investir Ainda É um card Que eu tenho Só uma cópia Então O personagem É bem antigo Mas Que não Tive muito Espaço Aí pra Investimento dele Então Legal Gostei desse daqui Também Por mais que tenha sido Só o garantido Né? Nesses casos Acaba sendo Meu caro O Summon É somente com Com o card Né? Que tá ali Como Obrigatório, né? Então Supervedito De novo Vamos ver Podia aparecer Alguma novidade Aqui, né? Meio De cagada Nesse 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 Meio Aqui é Etapa Do líder De categoria Né? Ainda Um pouco Mais Recente Eles meio Que dividiram Pelos anos Né? Líder de categoria De 2018 2019 E 2020 Né? Mais ou menos Nessa Nessa pegada Ó o cardinho Da Vados Legal Primeira cópia Pra ela Card muito bom Eu preciso do Do Whis E veio o Hit Né? O hitão Da massa É um card Que não é muito Muito bom Né? Pro conceito atual Do jogo Card zero De defesa Mas Acho que a segunda Cópia pra ele Então Não sendo É Card inútil Já é válido Agora Vamos Pro Líder de categoria Mais recente Teste de RAM E caos Muito bom Corideori Da forma base É tudo Que a gente sonha Né? Em qualquer Banner Que não seja Garantido Né? Dupla Quebrar de tela E vamos ver Qual a surpresa Que o jogo Me reserva Aqui nessa Etapa Temos Daburá Só o Só o Garantido Mesmo É de novo Aquela torcida Vamos ver Se vem alguma Novidade Aí Verso o cardzinho Da Kefla Ia ser o bicho Hein meu amigo Ah Gohan Gohan Future Legal também Dá pra usar Um card Que eu não tenho Então Gostei Aproveitando Aqui essa Penúltima etapa Que é uma das Que tem mais Vantagem Aí pra mim Então Legal velho Gohanzinho Future Bacana Líder É de duas Categórias Líder Híbrido Então É Mais legal Ainda Por esse Ponto Acho que Ele De certa Forma Se vale Mais Pela Líder Skill Híbrido Do que Propriamente O Bond Of Mass And Disciple Mas Que é Uma boa Categoria Tem Uma Diversidade Muito Grande Legal Eu gostei Esse card Do Gohan É bem Bacana Também É Tipo Totalmente Inviável De você Achar Como Líder Como Amigo Mas Tá Aí No Jogo E Agora A Etapa Do LR Qual Será Aqui Que vai Aparecer Para Bem Putz Tem Uns Cards Muito Bons Aqui Velho Tem Ó VEGITO BLUE Aquilo Que eu Falei É Garante O Card LR Mas É Porra Tem O Tem O Goku Extinto Superior Tem O A Key Col Lifla Putz Tem Tanto Card Bacana Que me Serve Aqui Velho Vamos Ver Para Se Escolher Também É Demais Já É Garantido Poder Escolher Mas Ser Ótimo O Direnzão Também Bolado É Um Card Que dá Para Usar Um Card Que eu Sou Muito Fã Mas Enfim Tem A Possibilidade De Usar Junto Com Direnfo Power Então Até Criou Uma Certa Importância Para Ele Mas Bacana Ver Outro SSR Aqui Que dá Para Usar Isso Que é Bacana E O Goku Super Saiyajin Boa Velho Esse É Um Dos Top Que eu Estava Querendo Legal Nossa Tem Muito Card Bom Aqui Legal Puts Esse Esse Aqui É Um Dos Top 3 Talvez Deixa Eu Mostrar Para Vocês Clicando Nesse Botão Você Pode Ver Cada Um Deles Tá E Aí Aqui O Que eu Falei Que são Os Lidres 120% Tá O Que eu Quero Dizer São Dos LR Então Aqui Dos Garantidos Olha Só O Napa Que é O Mais Recente Goku Deus Que É O Shinto Superior Super Saiyajin Que foi Esse Que eu Peguei Agora Goku Int Que é O Goku Deus Na Forma LR Kei Colifla Full Power Freeza Androids Broly Tech Trio Do GT Baby Vegeta Tranks Mai Goku Freeza Cell O Físico O Bardock Eu Peguei Lá E Bills Então Esses São Os Garantidos Dessa Última Etapa Então Realmente Podendo Fazer Acho Que Um Top 3 Fica Muito Restrito Mais um Top 5 Com certeza Esse Goku Entra Mas Pra mim O melhor Aqui É o Shinto Superior Enfim E vamos Agora Pra Última Etapa A última Rotação Aqui E Vamos Ver O que Que o Jogo Me Separa Por Enquanto Tá Legal O Progresso Aqui Tá Sendo Bacana Super Vedito Sempre Fica Na Expectativa Do Vegeto Blue Pessoal Qualquer Etapa Se Aparecer Aí A Alegria É Garantida Por Enquanto Não Veio Nenhum Card LR Solto Aqui No Meio Seria Uma Surpresa Muito Boa Mas Vamos Lá Aqui Não Tá Mostrando Muita Coisa Só Só O Garantido Mesmo Toma Que Seja Um Neo God Que Dê Pra Usar Gotenks O Broly Super Sergin 3 A Vedita Também Era o Que Tava O Jogo Deu uma De Professor Xavier Aqui Sentiu Que Eu ia Falar Vedita Dá Pra Dá Pra Usar No Goku Deixi 100% O Vedita Acho Que A Terceira Cópia Talvez Mas É Isso Aí Bacana Era O Que Eu Tava Querendo Se É Pra Ser O Garantido Tem Que Ser Um Que Dá Pra Usar Esse Que É O Mantra Opa Fusãozinha Garantida Vamos Ver Super Evidito De Novo Tá Bacana Vamos Ver Aqui Torcendo Pelos Cares Avulso Que Aparece Sem Ser No Garantido Esse Tem Que Ser O Mantra Também Aqui Do Desse Banner Bom Todas As Variantes Possíveis De Goku SR Whis Só O Garantido Mesmo Vegeta Ah Outro Vegeta Evolution Tá É um Card Que Já Não É Muito Usado Nem Como Líder Nem Nos Times Que Ele Participa Que São Diversos São Vários E Vários Mas Dá Pra Usar Então No No Contexto Aqui De Ter Essa Etapa Também É Bem Complicada Pra Mim Eu Tenho Vários Cards Aqui 100% Então Pelo Menos Vindo Um Que Dá Pra Dá Pra Usar Dá Pra Investir E Quase 100% Agora Tem Shiham E Chaos Rainbow Cure De Uri Da Só Cabe Rava Prolongado Então Se Você Tiver Uma Animação Dessa Em qualquer Dokkan Fest Pode Já Agradecer Vamos Lá Algum SCR Aqui Adicional Porque Tá Só No Garantido Velho Aí Também É Foda Milhões De Cards Aqui Na Parada E Só O Garantido Aí Também Tá Tá Custando Demais O O Multi Summon Ah De Novo Essa Porra É Aqui Foi Um Gasto Pesado E Vamos Lá Aqui Ainda O Líder De Categoria Nossa Acho que O Koku Kid Eu tenho Uns Três Agora Sobrando Velho Adoraria Poder Trocar Mas Infelizmente Não Existe Essa Possibilidade Miss Satana As Costas Do Majin Boom Pode Ser Várias Coisas Pode Ser Um Card LR Ou Pode Ser Só Um Dokkan Fest Dupla Quebra De Tela Ótimos Indícios Tudo Que Você Pode Esperar E Sei lá Vamos ver Se tem Alguma Alguma Surpresa Ou Uma Novidade Não Card Novo Que eu Falei A Kefla Acho Principalmente A Kefla Seria O maior Desejo Aqui Dessa Etapa Android 13 Também Pode Ser Eu não sei Se tem Algum Outro Que eu Não Tenha E Justamente A Kefla Foi O Último Pareceu Que Correu Rápido Esse Negócio Ah Não Foi Último Mesmo Aí Viu Tem Que Tem Que Torcer Tem Que Jogar Aí Para A Responsa Para Sama Do Jogo Legal Demais Porque É A Líder Definitiva Do Universo 6 Eu falei Ali Do Hit Seus Problemas Então É Líder Definitiva A gente Tem O Battle Road Dessa Categoria E Colocar O Hit Ali É Um Pouquinho Problemático Então A Kefla Vem Para Ajudar Nesse Quisito E Assim É Fenomenal E Agora Para Fechar Para Encerrar A brincadeira De Esse Summon Super Extenso O LR Garantido Será Que Com a Kefla Dá Para Ter Um Indício De Keio Caulifla Ou O Goku Instinto Superior Vamos ver A torcida Para Esses Dois Pessoal E Vamos Lá Texto Dourado Fusão Garantida Super Vedito Também Fica a dica Que mesmo Com o Super Vedito Pode ser Um card LR E Vamos lá Caramba Esse do LR É o bicho Goku Family Camara Maha Acho que nem Precisava Já tendo 100% Totalmente Aleatório Aqui nesse Meio Outro Ah Vedita Olha Vedita Super Saiyajin 2 Primeira Cópia Para ele Um card Consegui Na celebração Mundial E agora Primeiro Investimento Legal Também De certa Forma Um dos Cards Mais Recentes Um dos Cards De 2020 E O LR Yes Queio Caulifla Viu Deu Deu Um Indício Ali A Kefla Já Puxou Para Esse Lado E Me Garantiu Aqui Queio E Caulifla Era Um Card Posta Minha E Apareceu Agora Infelizmente O Goku Tino Superior Não Foi Dessa Vez Esse É Um Card Pessoal Se Aparecesse 500 Moedas Amarelas Na Minha Box Eu Compraria Sem Sombra De Dúvidas Então Se Você Está Juntando Se Está Chegando Perto Disso E Não Tem Esse Card Para Para Minha Escolha Certeira A Única Escolha Aí Das Moedas Amarelas E Aí Com Isso Acaba As Etapas O Banner Continua Só Que Aí Meus Amigos São Uma Infinidade De Cards E A Chance De Você Consiga Algum Deles É Muito Baixa A 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 Medita Ali Aleatório Então Tem Um Monte De Cards Nada A Ver Com Nada Então Fica Muito Difícil De Você Consiga Alguma Coisa Especifica No Banner Desse Tipo Então As Etapas Obrigatórias Eu Diria Pelo Menos Para Mim E Aí Depois Disso Deixa A Parada Seguir Mas O Banner Muito Bom É Uma Ótima Foi Uma Ótima Sacada Deles E Uma Vários cards novos, vamos fazer só um recap aqui rapidão, dos SSR, olha só, começamos no Mad Vedita, então tivemos 25 cards SSR, dos 600 stones, 25 cards SSR sendo, 3 deles, LR, então foi a primeira questão também, dos cards LR só vieram os garantidos, então não tive a sorte de aparecer ali algum LR perdido no meio, um sumo com 2 LR, não foi o meu caso. Então, nem para dizer que foi uma falta de sorte, não é a questão, é, cards inúteis, vamos ver cards inúteis aqui, Rosé, Super Vegito, Goku Kid, de forma dobrada, é, e acho que só, é, dos principais, o Family Kamenha do Goku, acho que eu já tenho ele 100%, mas é isso, então não foi tão ruim, só o Goku Kid que sacaneou, né, naquele garantido, Veio dois dele, aí, realmente deu uma quebrada. LR, o Bardock já me deu uma quebrada também, mas recompensou na, na, na sequência com o Goku, Super Saiyajin e Kei e Qualifla. É, por coincidência, dois cards AGL. Então, isso aí também já é ótimo. Esse daqui foi até uma brincadeira, né, porque era um card que, você precisava das medalhas, né, dessa galera, pra, pra mandar o Dokkan Awake nele. E, tipo, muita gente já tinha esse card há bastante tempo e não tinha as medalhas. Eu tinha as medalhas há muito tempo e não tinha o card. Então, é, uma, uma grande ironia aí também. E, que mais? Ótimas cópias, né, Goku Blue Kaioken, Bardock, Vegeta Super Saiyajin 2, é, e as novidades, Kefla e Gohan Future, acho que são os principais que eu tenho pra destacar. O Broly também foi uma ótima cópia, a terceira, quase 100%. Então, esse é o balanço que eu faço aqui do, dos Steps de 2021. Alguns cards, né, Vegeta, né, Vegeta Blue, né, Vegeta Evolution, já não tem aquela importância, Hit, né, não tem aquela, toda aquela qualidade. Mas achei legal, pessoal. É, tendo em vista o, a quantidade de cards que eu tenho, 100%, né, que estavam ali como garantidos, Eu acho que eu consegui esquivar bem, né, consegui me desviar bem aí desse, dessa galera. Então, é isso. Foram exatamente esses os cards SSR que eu consegui ao longo de todas as etapas, ao custo de 600 Dragonstones. Então, acho que foi um saldo aí bem positivo, é, é, e trouxe, me trouxe novidades muito boas. De cards novos mesmo, foram 1, 2, 3, 4. É, foi o Bardock, o Gohan, Key, o Caulifla e o Goku Super Saiyajin. Essas foram as novidades. Então, gostei. É isso que a gente busca, principalmente pra mim, que tem uma conta, é, certa forma, avançada, né, com bastante variedade. Então, tendo a chance de conseguir peças novas, é o caminho. Legal? Então, diga aí o que você conseguiu de principal, né. A gente viu aqui, foram vários cards, mas os principais aí, principalmente os LRs, né, que você conseguiu, que apareceram aí pra você. E é isso, tá, é, se você puder fazer todas as etapas, vai em frente, se você tiver com uma conta nova, ou relativamente nova, esse é o banner ideal pra você, então, faça o que puder, pra conseguir essas stones. É um banner que vai praticamente até o final do mês, pelo que eu vi. Então, você tem aí, mais de 20 dias, né, pra farmar as stones, Battle Road, sei lá, velho, dá seu jeito, faça o que for preciso, pra conseguir finalizar essas etapas, ou pelo menos fazer duas, que aí já, já te ajuda, tá bom? Então, desse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado, comente aí, como eu falei, feliz ano novo, e se gostarem, não se esqueça de deixar aquele gostei, e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aí aqui, falou, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho